A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Suspendo a reunião e, dentro de algum tempo, nós voltamos para a discussão da matéria. Faço a gentileza do deputado João Magalhães de proceder à leitura da ata. Presidente, pela ordem, nós estamos agora em qual veto? Veto 11, de 2024. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto 11, de 2024, na segunda senhora legislativa ordinária da vigília de leitura, em 21 de 3 de 2024. Às 14h30, comparecem à reunião a deputada Bela Gonçalves e os deputados Carlos Soares, Carlos Henrique, substituindo o deputado Rafael Martins, por indicação da liderança do bloco BMF, e Roberto András, o deputado João Magalhães, por indicação da liderança do bloco Avança Minas, membros da supra citada comissão. Havendo regimental, o presidente do deputado Carlos Soares declara aberta a reunião e nos termos do parágrafo 1º do artigo 120 interno, dispensa a leitura da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da segunda parte da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. A presidência comunica o deputado Rafael Martins e o senhor relatoria da matéria. Em seguida, o presidente avoca a relatoria da matéria e distribui em avulso o parecer do relator, que conclui pela manutenção do veto 11 de 2024, em turno único. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente de todos, convoco os membros da comissão para a próxima e não extraordinária, se realizada em 25 de março de 2024, às 15 horas e 30 minutos. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado, deputado João Magalhães, pela leitura para a retificação de ata. Deputada Bela Gonçalves. Certo. Pode me prestar ata, por favor, presidente? Então, presidente, a ata dessa última reunião, que considerou aqui o parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário, e também sobre o veto 11, ela não trouxe aqui a riqueza do debate que a gente acabou de ter nas últimas três horas aqui na Assembleia Legislativa. A riqueza de debates que a gente teve aqui, acompanhada, inclusive, por uma mobilização importante da sociedade civil, trouxe a questão de que o veto feito pelo governador está indo contra a legalidade, que os motivos para o alegado veto são motivos injustificáveis, uma vez que o próprio Estado não tem comitê gestor e não tem plano de erradicação da miséria, e ele traz um prejuízo enorme para os municípios que precisam de orçamento para cumprir os seus compromissos com os cidadãos. Os compromissos que um Estado tem com a sua população não são os compromissos que o Estado tem necessariamente com empresários financiadores de campanha. Salim Matar parece que tinha um compromisso, uma palavra do governador do Estado de Minas Gerais que, ao apoiá-lo para governador e ao financiar a sua campanha com aportes milionários, receberia de volta isso em um investimento de quase dez vezes maior a partir da isenção de impostos. Vale lembrar que o discurso do governo do Estado de Minas Gerais era que Minas estava nos trilhos e que, portanto, poderia dar a isenção de um bilhão de reais para locadoras de veículo, de que estava tudo muito bem. E, de um mês para outro, o Estado estava quebrado, o Estado está estrangulado, o Estado não tem como cumprir seus compromissos. A gente precisa aderir a um regime absurdo que não resolve o problema da dívida pública, mas é agora e tem que votar até a data, senão a Assembleia Legislativa vai ser irresponsável. Jogaram uma pressão enorme em cima de nós, deputados, ameaçando, inclusive, não pagar os salários de servidores municipais. Enfim, fez um caos e foi derrotado. Foi derrotado justamente porque os trabalhadores, junto com os sindicatos, junto com a população mineira e junto com a Assembleia Legislativa, soube costurar outras soluções para o regime de recuperação fiscal que agora estão sendo desenhadas e esboçadas em Brasília, pelo governo Lula, junto com o senador Pacheco e com todo o grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. Ou seja, tem alternativa, tem solução. Mas é importante dizer que, para um Estado que está desesperadamente querendo aderir ao regime de recuperação fiscal, Beatriz, dar a isenção bilionária para o Salim matar, me pareceu um pouco esdrúxulo. Um bilhão de reais. Eu falei, gente, um bilhão de reais não vai fazer falta? Em menos de um mês, mandam para casa um projeto de lei do Fundo de Erradicação da Miséria que prevê uma arrecadação adicional dos mesmos um bilhão de reais. Coincidência? Coincidência ou não? Esse orçamento aprovado depois desapareceu da lei orçamentária anual e da lei plurianual do orçamento de Minas Gerais. O que constitui uma prova mais que cabal de que o que o governo está fazendo aqui é o encontro de contas entre a isenção fiscal e a arrecadação, só que desviando recursos para essa finalidade das famílias em situação de pobreza, miséria e extrema pobreza do Estado de Minas Gerais, das mulheres em situação de violência, das crianças e adolescentes em situação de violência e vulnerabilidade, dos idosos acolhidos em instituições de longa permanência de idosos, das pessoas com deficiência, de todo um público que hoje é sujeito de direitos e que deveria ser atendido pelo Sistema Único de Assistência Social, conforme estabelece o regramento federal, as leis federais do nosso Estado. Então, presidente, eu ainda considero que o Estado não me respondeu. não me respondeu por que fez o veto, se vai chamar os deputados para conversar e onde pretende empregar esse recurso. O deputado João Magalhães falou que o Estado precisa manter os seus compromissos em dia. E eu falo, sim, mas os compromissos com a Assembleia e com a erradicação da miséria precisam ser cumpridos em dia, inclusive para que a legislação seja garantida. o governo pode fazer o que quer com o orçamento, tem lei, existe lei. E ainda não foi respondido. Qual é a destinação do recurso do fundo de erradicação da miséria? Então, essas questões não apareceram na ata, presidente, e deveriam ter aparecido, porque seca da forma como está, ela não sintetiza a riqueza de debates e também a força das denúncias que nós estamos trazendo aqui para casa. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputada Bela. De acordo com o artigo 132 da reunião, Lavra S.A., a ata resumida que será publicada no Diário Legislativo após sua leitura e aprovação. Isso não impede de solicitar as notas taquigráficas que corroboram a riqueza de discussão, de detalhes que nós temos aqui nas diversas comissões que são realizadas pela Casa. Dessa forma, segue a ata pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. V. Exª pode suspender os trabalhos para alguns minutos, para entendimentos? Sem dúvida. Estão suspensos os trabalhos para entendimentos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, após a leitura da ata, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto nº 11, de 2024, em turno único. Veto parcial à proposição de lei nº 25.639, de 2023, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2024, de autoria do governador do Estado. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer pela manutenção do veto nº 11, de 2024. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, que solicita a juntada de documentos ao veto nº 11, de 2024, aos quais defiro. Requerimento em comissão de autoria também da deputada Bela Gonçalves, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja votado nominalmente o requerimento de retirada de pauta o veto nº 11, de 2024, do governador Romeu Zemaneto. Para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nessa segunda reunião das três que nós teremos, agora eu componho o plenário aqui, plenário não, eu componho o quórum de votação junto com a deputada Bela Gonçalves, então somos nós duas do Bloco Democracia e Luta, e também estão compondo aqui o quórum de votação deputado Cássio Soares, que preside os trabalhos, além do deputado João Magalhães e do deputado Zela Viola, que estão compondo o quórum. Nosso quórum é esse mesmo, conta com a presença do deputado Gil Pereira. Então, sigamos aqui. Presidente, o veto nº 11 é um veto proporcional que diz respeito ao orçamento do Estado, mas ele tem extrema conexão com o veto nº 10, que é o veto da reunião anterior. É claro que eu e a deputada Bela Gonçalves ainda temos fé de uma mediação, para que nós possamos avançar em pautas que são tão caras e importantes à sociedade. Eu tenho nas minhas mãos, e na minha primeira intervenção, eu quero compartilhar com todos que acompanham os trabalhos aqui da comissão, uma nota do Conselho Estadual de Assistência Social, aqui assinado pelo Marcelo Armando Rodrigues, que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. E essa nota é dirigida a todos os deputados e deputadas estaduais. Então, eu acho ainda mais pertinente fazer a leitura, que é o assunto Solicitação de Derrubada do Veto Subfinanciamento da Política de Assistência Social em Minas Gerais. Em dezembro de 2023, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, e o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2024-2027, que definem as previsões de receitas e de despesas públicas do Estado de Minas Gerais para esse período. Na ocasião, foi aprovada a emenda à Lei Orçamentária de nº 698, para que recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, no valor de mais de R$ 1 bilhão por ano, fossem destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social, fundo que financia as ações de assistência social à população vulnerável do Estado, dentre outras, o Centro de Referência de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, acolhimentos para pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Ocorre que, no dia 17 de janeiro de 2024, o governador assinou as leis orçamentárias, mas vetou as emendas que alocavam os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria para o Fundo Estadual de Assistência Social, alegando a ordem técnica de descumprimento da Lei Estadual nº 19.990, de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, que atribui a gestão do fundo à Secretaria de Planejamento e Gestão e condiciona a liberação de recursos à aprovação de seu grupo coordenador. Nesse sentido, solicitamos o apoio dos deputados mineiros e das deputadas mineiras para a derrubada do veto, a fim de garantir o aporte de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que vem sendo cofinanciado de forma insuficiente às demandas dos 853 municípios mineiros, gerando grandes vazios assistenciais e aumentando as desproteções já existentes no Estado, bem como para garantir o cumprimento da Lei nº 24.747, de 2023. Vejamos o que nos apontam alguns dados. 42% da população mineira está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, sendo que 13,8% destes estão em situação de extrema pobreza, com renda per capita familiar de até R$ 109, além de 4,9% em situação de pobreza, com renda per capita familiar entre R$ 109, a R$ 218, conforme dados do Cade Único. A fonte é o Cade Único de dezembro de 2023 e censo do IBGE de 2022. 2,1 milhões de famílias inscritas no Cadastramento Único são beneficiárias do programa Bolsa Família, sendo 4,6 milhões de pessoas compondo essas famílias, o que representa 22,4% da população mineira. A fonte dessa informação é o Cade Único de janeiro de 2024. Mais de 840 benefícios eventuais foram ofertados em Minas Gerais em 2022, mostrando o alto índice de famílias em vulnerabilidade temporária que recorrem à política de assistência social. A fonte dessa informação é o Censo SUAS de 2022. Além da vulnerabilidade relacionada à renda, tem-se as situações de risco e violações de direitos que acometem essas famílias, como insegurança alimentar, violências, precário acesso a demais serviços públicos e desproteções sociais. Estima-se que 26.608 famílias em situação de rua e 569 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. A fonte dessas informações é o Cade Único de janeiro de 2024. 91% dos municípios mineiros são de pequeno porte, 1 e 2, com até 50 mil habitantes, com poucos recursos, seja de arrecadação de receita própria, seja de outros recursos, a exemplo do FPM. A fonte dessa informação é o Censo do IBGE de 2022. Minas Gerais é o quarto estado com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, mas apresenta elevados índices de desigualdade social, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado, causados, entre outros, pela má distribuição de renda, má administração de recursos públicos, falta de investimento nas áreas sociais e oportunidades de trabalho, com aumento substancial de demandas da população por seus direitos com recursos públicos escassos. Dos 853 municípios, em 29,3%, ou 250, a quantidade de CRAS existente é insuficiente para referenciar todas as famílias cadastradas no Cade Único. Além disso, 42%, ou 509 municípios, dos 1.214 CRAS, não possuem equipe de referência completa. Apenas 284, ou 33,2% dos municípios mineiros possuem cobertura de proteção social especial de média complexidade, que são os CRAS. 98% dos municípios que não possuem cobertura de CRAS são de pequeno porte, ou seja, até 20 mil habitantes. A fonte dessas informações é o Censo SUAS, de 2022. Minas Gerais conta com 54.633 gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o que é um cenário desafiador do que tanja ao alcance desse público nas ações de educação permanente ofertadas pelo Estado. Menos de 40% dos municípios possuem as áreas essenciais do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, estruturadas no órgão gestor. A fonte dessa informação é o Censo SUAS, de 2022. Em junho de 2023, 169.454 famílias estavam em acompanhamento pelo PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, nos CRAS de Minas Gerais. Aproximadamente 8 mil novas famílias foram inseridas mensalmente no serviço, em média, em 2023. Em junho de 2023, 42.312 famílias estavam em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos nos CRAS de Minas Gerais. Aproximadamente 3,6 mil novas famílias foram inseridas mensalmente no serviço, em média, em 2023. O orçamento da Política Pública de Assistência Social em Minas Gerais corresponde a apenas 0,13% do orçamento estadual, apesar de todos os indicadores de pobreza e vulnerabilidades do Estado. Ressalta-se que não há recursos suficientes do Fundo Estadual de Assistência Social para atualização da base de cálculo do Piso Mineiro de Assistência Social, principal aporte de recursos estaduais aos municípios para cofinanciamento da política de assistência social, assim como não existem recursos para ampliação e melhoria dos serviços ofertados pelos CRAS, CREAS e instituições de assistência social. Eu vou parar por aqui a apresentação da nota, presidente, considerando que o meu tempo vai acabar, mas, antes disso, eu gostaria só de solicitar, eu não sei o que aconteceu, que a temperatura aqui no Plenário 4 baixou bastante. E, se nós pudéssemos melhorar um pouco a temperatura, porque esse nível de temperatura, ele pode ser bom para um determinado conforto, mas, em pessoas como eu, que têm uns 20, 25 anos de magistério, esse nível de temperatura vai fazer com que, daqui a pouco, eu fique rouca, porque, de fato, atinge muito a minha garganta. E, como eu tenho certeza que ninguém que está dentro desse plenário quer que eu perca a voz durante todo o trabalho, não só de hoje, mas como de amanhã, de quarta-feira, eu vou pedir para melhorar as condições aqui, para que não faça tanto frio aqui dentro, porque está fazendo muito frio aqui. Com certeza. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com certeza, a assessoria já está tomando providências ali. E, obviamente, não queremos que V. Exª perca a voz. A oposição manterá sua voz altiva sempre. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Gente, o pessoal vai trazer aqui a pipoca. Obrigada, presidente. Eu queria, aqui, rapidamente, ler a alegação do governo para os vetos 10 e 11 e como que o governo se autocontraria a partir dos representantes que manda para essa casa legislativa. Ambos os vetos se deram com base na suposta contrariedade do interesse público, o argumento de que, abre aspas, nesse sentido, em que, pese o mérito das emendas parlamentares e a boa intenção do legislador, os dispositivos ora vetados contrariam a Lei nº 19.990, de 2011, elaborada em conformidade com a Lei Complementar 91, de 19 de janeiro de 2006. Não atribui apenas a gestão do FEM e, consequentemente, a gestão das receitas resultantes da aplicação no dispositivo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, como condicionou a liberação de seus recursos à aprovação do Grupo Coordenador, de caráter transversal, integrado por representantes do poder público, de conselhos de políticas públicas, inclusive o Conselho Estadual de Assistência Social, com áreas de atuação compatíveis com os objetivos aos quais se vinculam os recursos. Ou seja, o argumento do governo é que a ordenação de despesa deveria ser aprovada por um grupo coordenador. Todo mundo entendeu, todo mundo leu aqui qual foi o motivo, a justificativa do veto. Acontece que o próprio subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gasto, em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos em 25 de nove de 2023, afirmou desconhecer discussões sobre a criação de um grupo gestor do fundo dentro do governo. Já na audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia, em 12 de nove de 2024, o mesmo secretário reiterou expressamente que o grupo, de fato, não está ativo. O mesmo subsecretário também afirmou na audiência do dia 12 de 3 de 2024 que, abre aspas, a CEPLAG faz os primeiros estudos técnicos sobre a alocação, mas a deliberação final, não só dos recursos do FEM, mas de todos os outros recursos orçamentários do Estado, passam pelo COFII. E é o COFIM que faz o direcionamento final. Ou seja, que outro órgão que não o grupo gestor tem deliberado sobre os recursos. Isso, na minha opinião, contraria a legislação que fundamenta a criação do Fundo de Erradicação da Miséria. Não, na minha opinião, não. Na minha constatação. Também o Conselho Estadual de Assistência Social, para o representante na audiência, no dia 25 de nove de 2023, afirmou que nunca foi procurado para discutir o FEM. Nunca. Pelo colegiado recente, aprovou um posicionamento contido no ofício CEDESI-CEAS, 15 de 2024, onde afirma expressamente que, abre aspas, o CEAS nunca participou do grupo coordenador do FEM, inclusive desconhece sua existência e operabilidade. Ou seja, os argumentos do veto não condizem com a realidade concreta. Agora, sobre os planos da miséria. Ainda existe a questão de que a mesma lei invocada também exige que o grupo gestor elabore e aprove o Plano Mineiro de Combate à Miséria e os planos de trabalhos anuais. Sobre isso. Na reunião de comissões, realizadas em 30 de 6 de 2022, do Assembleia Fiscaliza da CEDESI, o próprio relatório de gestão da CEDESI, previamente entregue, e apresenta que, abre aspas, como estratégia de enfrentamento à complexa temática da pobreza no Estado de Minas Gerais, a CEDESI está elaborando o Plano Estadual de Combate à Pobreza. Esse anseio foi manifesto no primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza de 2021. E, desde então, a secretária busca parcerias para viabilizá-lo. O plano, o prazo para sua construção é de um ano, passado em conjunto com outros órgãos e entidades estaduais, como Fundação João Pinheiro e CEPLAG, por meio do LAB-MG. O relatório ainda dá conta que o investimento do Estado na área social e financiamento da política de assistência social, houve ponderações por parte de alguns dos parlamentares presentes sobre o baixo investimento do Estado na área social, com cobertura insuficiente dos programas em contraposição ao agravamento das condições socioeconômicas da população. Resultou-se a necessidade do Estado priorizar recursos ordinários para o financiamento de uma política social mais robusta, com a implementação de um programa de transferência de renda permanente. A secretária se comprometeu a considerar essas questões no plano de enfrentamento à pobreza que está sendo elaborado, e observou que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional visando vincular 0,1% da receita da União à política de assistência social. Acontece que, na audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia, em 12 de 3 de 2024, o mesmo subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, admite a ausência de planejamento e afirmou que, sobre a existência do plano de erradicação, acredito que, com o fundo, não está ativo. Por parte do grupo coordenador, que é um dos responsáveis pela elaboração, esse plano também não está acontecendo. Imagino que a CEDESI, por ser responsável pela pasta, talvez tenha alguma informação sobre estudos exclusivos do Executivo sobre isso, mas não no âmbito do grupo. Mas acho que, por parte da CEPLAG, a gente não tem, pelo menos eu não tenho informações adicionais sobre a existência do plano. Ou seja, o Executivo está ciente, há tempos, da necessidade dos planos, ao menos desde 2012, e até hoje não avançou em nada. Deputado, presidente da casa, dessa comissão, se não tem comitê gestor e não tem plano de erradicação da miséria, embora o governo reconheça a necessidade de tais planos, o que existe aqui é um desvio de orçamento. O que existe aqui é um roubo de merenda, um roubo de cesta básica. O que existe aqui é o que há de mais cruel que possa haver em Minas Gerais. a retirada de recursos para mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes sem vulnerabilidade, famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, pessoas com deficiência, idosos em situação de vulnerabilidade, pessoas que passam fome, não estão vendo um recurso que foi criado para elas, a lei estabelece que tem que ser definido para elas, tem que haver um plano anual que pense o enfrentamento da pobreza e da miséria a longo prazo, por um grupo coordenador com a participação, inclusive, de conselhos da sociedade civil, como o Conselho Estadual de Assistência Social, e tudo isso está sendo ignorado pelo governo de Minas Gerais pelos últimos anos. Eu nunca vi tamanha ilegalidade com o orçamento público, como estamos vendo nesse caso, deputada Bia. O governo tem uma lei, manda uma lei para casa, que inclusive foi aprovada e debatida pelos parlamentares, baseada no Fundo de Erradicação da Miséria, e o próprio executivo descumpre essa lei e remete a um órgão que eu não sei quem compõe, que é o COFIM, o direcionamento de recursos, sendo que ele não tem essa atribuição, não tem essa competência, não tem esse direito. Alguém pode me explicar o que diabos é o COFIM? O que diabos é o COFIM? Quem participa do COFIM? Quem decide sobre o orçamento do COFIM? Eu nunca ouvi falar de COFIM na minha vida. A CEPLAG, sim, teria a atribuição de criar o grupo coordenador e o grupo coordenador criar o plano de erradicação da miséria, que fosse debatido anualmente. Agora, ignorar tudo isso por tantos anos e mandar o recurso para o COFIM, decidir para onde vai, é, de fato, colocar na mão dos bilionários do nosso Estado a decisão sobre os rumos da pobreza, da extrema pobreza. E, assim, eu acho que é de uma burrice, mas de uma burrice a forma como o capitalismo dependente se desenvolve aqui em Minas Gerais e no Brasil, que é assustadora. Deputada Beatriz, eu não tenho dúvidas de que a criação do Bolsa Família, o investimento no combate à fome, à pobreza, à extrema pobreza, são responsáveis pelo boom da economia nos primeiros anos do governo Lula. Você tinha uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que estavam absolutamente excluídos de qualquer direito de cidadania, inclusive do direito ao trabalho, à inserção no mercado de trabalho, que foram inseridas dentro de um conceito fundamental para o capitalismo, que é o conceito de consumidores. De repente, famílias que não tinham o que comer passaram a ter um recurso para pegar um ônibus para comprar comida no mercado local, para utilizar produtos de limpeza, para adquirir um smartphone, para adquirir itens básicos para a sua sobrevivência, como uma máquina de lavar. Isso coordenado com uma política federal, inclusive de estímulo a algumas indústrias nacionais, fez com que tivéssemos a ascensão da chamada nova classe média brasileira, foi a inclusão dos absolutamente excluídos que gerou o boom econômico do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Falam também do preço das commodities no mercado internacional, mas elas são voláteis. Para concluir, depois... Sobe, desce, sobe e desce. É a garantia de que todo o povo brasileiro participa do processo econômico e da produção ativa de trabalho que vai transformar o Brasil em uma grande potência. E não essa mentalidade arrasada, do capital especulador e atacadista, que é simbolizado pela gestão Zema. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Antes de passar a votação, dizer, deputada Bela, o COFIN é o Comitê Financeiro do Estado de Minas Gerais e ele existe há décadas. Há muitos governos atrás, governos de diversas vertentes políticas, eles possuem esse instrumento como um instrumento de racionalização dos gastos, de avaliação de determinados gastos, possuem cadeira nesse comitê a secretária de Planejamento, secretária de Fazenda, secretária de Governo, dentre outros atores do Governo do Estado. E isso é uma forma de garantir um gasto inteligente e responsável por parte do Governo do Estado, considerando que os gastos públicos de um governo como o Governo de Minas Gerais é bastante complexo. As despesas novas chegam a todo momento. E aí, para que haja uma responsabilidade e uma racionalização desses gastos, o comitê se reúne periodicamente para determinar que aquele gasto novo que chegou ele deve ser considerado ou ele não deve ser considerado, dentre outras tantas atribuições do Comitê Financeiro. Então, passo agora à votação do requerimento em comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Desta forma, passo a apreciar agora o requerimento da deputada Bela Gonçalves, que requer, nos termos do artigo 120, seja retirado de pauta o veto número 11 de 2024 do governador Romeu Zema. E, conforme votamos o requerimento anterior, este requerimento será votado pelo voto nominal. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. E a fala anterior, presidente, eu comecei a compartilhar com os colegas e com todas as pessoas que acompanham os trabalhos aqui da comissão, uma solicitação de derrubada de veto do Conselho Estadual de Assistência Social. Conselho que nos apresentou vários argumentos. E eu vou dar continuidade exatamente à leitura da nota que foi encaminhada a todos os colegas deputados e deputadas dessa casa. Diante da responsabilidade do compromisso do financiamento e orçamento de natureza obrigatória dos entes federados para garantia de direitos, bem como dos processos legislatórios que regulam a administração pública, o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais entende pela necessidade da derrubada do veto do governador a fim de garantir mais recursos para a proteção social da população mais vulnerável. Ressaltamos aos senhores e senhoras que o orçamento apresentado pelo governo na LOA de 2024 não continha a previsão de destinação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, mesmo tendo sido a Lei 24.747, de 2023, aprovada em setembro de 2023, dispondo sobre o adicional de 2% na cobrança do ICMS sobre itens supérfluos destinados ao FEM. A legislação que regulamenta o FEM dispõe que, um, os recursos sejam aplicados em ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza, dois, a liberação dos recursos seja condicionada à aprovação por seu grupo coordenador, composto por representantes de secretarias de Estado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de diversos conselhos estaduais, incluindo o Conselho Estadual de Assistência Social. Três, fossem elaborados e aprovados pelo grupo coordenador um plano mineiro de combate à miséria e planos anuais de trabalho, contendo a discriminação das dotações orçamentárias e da aplicação das receitas do Fundo de Erradicação da Miséria. Importante informar que o Conselho Estadual de Assistência Social nunca participou do grupo coordenador do Fundo de Erradicação da Miséria, inclusive desconhece sua existência e operabilidade. Desta forma, para além da derrubada do veto, o Conselho Estadual de Assistência Social solicita o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no cumprimento da Lei nº 19.990, de 2011, garantindo que haja a criação e funcionamento do grupo coordenador do FEM e a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, garantindo, assim, a destinação adequada dos recursos de gestão participativa, incluindo o Conselho Estadual de Assistência Social e demais órgãos colegiados na erradicação ou redução da miséria em todo o Estado. Diante do exposto, o Conselho Estadual de Assistência Social solicita apoio dos deputados e das deputadas estaduais na derrubada do veto do governador, considerando a importância da emenda que destina R$ 1 bilhão por ano para a política estadual de assistência social como fundamental para garantir a prestação continuada de serviços do Sistema Único de Assistência Social pelos municípios mineiros, que já se encontram sobrecarregados. Quem assina é o Marcelo Armando Rodrigues, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Essa nota é do dia 1º de março de 2024. É uma nota muito didática que expõe o porquê nós, deputados e deputadas, devemos fazer, na votação, a derrubada do veto de número 11, que é um veto parcial ao orçamento do Estado, que diz respeito à destinação de R$ 1 bilhão, vinculando para, de fato, políticas de erradicação da miséria no nosso Estado. Ainda sobre posicionamentos, nós temos um manifesto coletivo, Minas Sem Miséria, que, da mesma forma, é pela derrubada do veto de R$ 1 bilhão destinado à assistência social em Minas Gerais. Eu vou fazer a leitura para conhecimento de todos os colegas. É de notório conhecimento público o aumento da miséria e seus efeitos na vida da população brasileira. Nos últimos anos, acompanhamos estarrecidos o retorno do país ao mapa da fome, a precarização das condições de vida, o desmonte do acesso aos direitos sociais e o aumento do desemprego. Concomitante a este quadro, estava em curso um projeto político em que se observava a destruição da cidadania através do desfinanciamento das políticas sociais e a imposição do teto dos gastos públicos. Nesse cenário, foram sequenciadas contrarreformas que atingiram especialmente o povo mais pobre, através da precarização dos direitos trabalhistas e previdenciários. Nessa perspectiva, os dados do Cadastro Único para Programas Sociais passaram a evidenciar o aumento da pobreza e da extrema pobreza no país. Em Minas Gerais, com população de 20,5 milhões de habitantes em 2022, conforme o IBGE, 9.144.072 pessoas estão na base de dados do Cad Único, o que equivale a 44,6% da população mineira. Ou seja, quase a metade da população mineira tem renda familiar de até dois salários mínimos. Esse contexto se mostra ainda mais grave se considerarmos o estudo do DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apontando que a renda mínima de uma família para o seu sustento deveria ser de pelo menos cinco salários mínimos. Ademais, das famílias inscritas no Cad Único, 1.646.555 famílias, ou 42%, estão em situação de pobreza com renda mensal por pessoa da família de até R$ 218,00. 864.111 famílias, ou 22%, famílias de baixa renda, com renda per capita, entre R$ 218,00 e meio salário mínimo. E 1.446.101 famílias, ou 37%, com rendimento acima de meio salário mínimo. Nesse sentido, é imprescindível o fortalecimento e o financiamento da política de assistência social, que, junto às demais políticas de seguridade social, compõem o conjunto de importantes estratégias de proteção social, garantindo, entre outras ofertas, a transferência de renda, a concessão de benefícios socioassistenciais, e o atendimento e acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social. O desfinanciamento da política de assistência social nos últimos anos é um problema enfrentado pelas gestões municipais, com um impacto significativo para usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social, bem como para trabalhadoras e trabalhadores de Minas Gerais. O governo do Estado tem garantido, de maneira irregular e precária, o repasse de recursos, deixando assim que os municípios assumam quase que a integralidade do financiamento da política em seus territórios, o que é apresentado como o principal motivo para a ausência de equipamentos e instrumentos necessários para o exercício profissional e atendimento à população. Esse fato contribui para a precarização e a falta de condições mínimas para a realização de um trabalho que cumpra com os objetivos da política de assistência social. Para modificar esse cenário de desproteção social no Estado, foi apresentada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma emenda de autoria da deputada Bela Gonçalves em conjunto com o deputado Ulisses Gomes, a fim de incluir na lei orçamentária a previsão de destinação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, que é o FEM, para o Fundo Estadual de Assistência Social, garantindo o orçamento de mais de um bilhão de reais para a política de assistência social e aprovada por todos os deputados e deputadas em dezembro de 2023. Contudo, acompanhamos alarmados o veto do governador Romeu Zema e a sua tentativa de não utilizar a verba para assistência social. Esse documento que eu estou compartilhando, presidente, é um manifesto, Minas Sem Miséria, é um manifesto coletivo que é pela derrubada do veto de um bilhão de reais destinado à assistência social em Minas Gerais. Nós estamos fazendo a discussão do veto número 11. Nossa, ao final eu vou ler aqui a quantidade de entidades que assinam esse manifesto, mas, por hora, como regimentalmente o meu tempo acabou, eu finalizo essa minha intervenção. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Vou passar aqui a leitura do estudo Minas Sem Miséria, que é da distribuição dos valores do Fundo de Erradicação da Miséria por Municípios Mineiros para o Financiamento da Assistência Social. Um estudo de março, esse mês, está quentinho, no forno, de 2024. Os autores do estudo, para que vocês entendam, são uma série de economistas e também profissionais da Assistência a Profissionais de Direito reconhecidos pela atuação e pela pesquisa. André Henrique de Brito Veloso, que é doutor em Economia pela UFMG. Bruno Lazarotti Diniz Costa, doutor em Sociologia e Política pela UFMG. Professor da Fundação João Pinheiro e pesquisador do Observatório das Desigualdades. João Bosco Moura Tonuti Filho, doutor em Geografia pela UFMG, professor pelo Departamento de Economia da UFMG e pesquisador do CDPLAR. Juliana Aparecida Lima de Melo, bacharel em Serviço Social pela PUC Minas. Tayan Rodrigues Curtinho Neves, mestre em Direito pela UFMG. O que o financiamento da Política de Assistência Social pode fazer pela sua cidade? Desde o ano passado, estamos em luta para avançar na construção de uma robusta política pública de assistência social e erradicação da miséria em Minas Gerais. Tivemos uma grande vitória em dezembro de 2023, quando, a partir de uma emenda da deputada estadual Bela Gonçalves, em conjunto com o líder do bloco de oposição Ulisses Gomes, foi incluída na lei orçamentária a previsão da destinação de mais de um bilhão de reais, do Fundo de Erradicação da Miséria para o Fundo Estadual de Assistência Social. No entanto, em janeiro desse ano, o governador vetou essa emenda e quer desviar o dinheiro da assistência social. Entendemos que isso tira uma janela de oportunidade para todos os 853 municípios mineiros, que poderiam aumentar o financiamento de suas políticas públicas e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Estamos falando de políticas essenciais, como o combate à fome e à miséria, o cuidado com mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Estamos falando de políticas para a população em situação de rua e também da segurança alimentar. Dois segundos, presidente. Vou só pedir para o Tayan atender meu telefone. É importante destacar que todos os municípios perdem com o veto do governador. Alguns, como é o caso de Belo Horizonte, deixam de receber até 87 milhões de reais em financiamento. Para demonstrar a importância dessa emenda e da garantia da verba, foi realizado o cálculo da distribuição dos valores do Fundo de Erradicação da Miséria por Municípios Mineiros, para o financiamento da política de assistência social. Um estudo que demonstra qual é a perda de receitas reais e potenciais em cada cidade do Estado. É preciso garantir que os beneficiários da assistência social, os trabalhadores da categoria, os municípios e todo o povo mineiro entendam o que significa o veto do governador, que, vale destacar, rompeu um acordo prévio feito com o próprio governo e toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aumento de Impostos versus Erradicação da Miséria. Ainda em 2023, o próprio governador Romeu Zema apresentou e aprovou um projeto de cobrança adicional de 2% do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre produtos considerados supérfluos, a cerveja, os aparelhos celulares, entre outros, justamente para financiar ações do Fundo de Erradicação da Miséria. Os recursos deveriam se destinar especialmente para o piso da assistência social e, já à época, aprovamos que um percentual mínimo fosse para o Fundo Estadual de Assistência Social. Durante o debate da proposta do governador, houve um intenso dissenso justamente pontuando que o Estado não vinha cumprindo as finalidades do recurso, a ausência de um plano de erradicação da pobreza e de controle social, violando a legislação. Tudo isso foi amplamente discutido num acordo que resultou na aprovação da emenda que garantia a vinculação de 100% do montante à assistência social. O desfinanciamento da assistência social em Minas Gerais. A nossa realidade é que vivemos no Estado brasileiro com o maior número de municípios do país. A maioria deles de pequeno porte e com pouco ou nenhum equipamento especializado em assistência social. Essa realidade fica ainda mais evidente ao olhar para as gestões do norte de Minas e vales do Jequitinhon e do Mucuri, onde observamos o maior número de pessoas inscritas no Cade Único e em situação de vulnerabilidade social. Colocando em números, nossos 853 municípios têm apenas 1.228 centros de referência em assistência social, CRAS, e 389 postos de cadastramento do Cade Único em apenas 330 municípios. No caso dos centros de referência especializados em assistência social, são 288 unidades municipais e 4 regionais, atendendo apenas 18 municípios. Estamos falando de um período de agravamento da situação de vulnerabilidade e risco social em Minas Gerais, o que exige um consequente aumento exatamente da política de assistência social, importante estratégia de proteção social. Isso significa uma resposta imediata a demandas das famílias em situação de pobreza e violação de direitos humanos, de um valor que pode promover acesso e acolhimento institucional, renda, segurança alimentar, acompanhamento em casos de violência, programas de assistência à moradia, entre outras políticas setoriais. Com o valor vetado pelo governador Zema, por exemplo, poderíamos criar novos 1.400 centros de referência em assistência social. O cálculo da distribuição do FEM aos municípios mineiros e o que o veto do governador retira das prefeituras. Em regra, os valores destinados ao FEAS são, em especial, para pagar o piso mineiro da assistência social, o que custaria aos cofres do Estado R$ 107,812,327. Com a emenda aprovada no fim do ano, passando e vetada pelo governador, esse valor investido no FEAS sobe para R$ 1,134,030,000,000. R$ 1.000,00 e R$ 1,127,00 também. É tanto número que às vezes é até difícil de pronunciar, viu, Bia? Cerca de dez vezes mais recursos e quase 1% das receitas estimadas no orçamento do Estado. Esse montante é imprescindível aos municípios mineiros, ao povo mineiro e ao desenvolvimento do Estado, principalmente quando cruzamos os valores do piso estadual com o número de pessoas cadastradas no Cade Único. Nos 31 meses que separam maio de 2021 e dezembro de 2023, o número de famílias cadastradas no Cade Único cresceu 41,8%, passando de 2.791.197 famílias para 3.956.777 famílias inscritas no Cade Único. Quase dobrou. Assim, apenas esse dado agregado, percebe-se que o piso está defasado em 1.165.570 famílias. Os 20 municípios mineiros com maior crescimento do número de famílias cadastradas no período foram justamente os municípios mais populosos, como se pode ver na tabela a seguir. Belo Horizonte teve um crescimento de 137.790 famílias inscritas no Cade Único. Contagem, 43.668. Uberlândia, 41.272. Betim, 30.297. Juiz de Fora, 27.252. Ribeirão das Neves, 25.310. Montes Claros, 24.929. Uberaba, 16.272. Estou lendo aqui, gente, não o número de inscritos no Cade Único, mas o crescimento bruto no número de famílias entre maio de 2021 e dezembro de 2023. Estamos falando de 40% a mais de famílias que recorreram ao Cade Único por estarem em situação de pobreza, extrema pobreza, miséria. A miséria e a pobreza em Minas Gerais crescem em níveis alarmantes. E é importante lembrar que enquanto a gente tem conseguido retirar brasileiros da situação de fome no Brasil, 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome, em Minas Gerais, o número de mineiros que passam fome só aumenta. Seguindo aqui mais um pouco, presidente. Os municípios com maior crescimento percentual de famílias cadastradas no Cade Único foram Pirajuba, Nova Serrana, Divinópolis, Carmópolis de Minas, Antônio Carlos, Rio Acima, Chiador. Para vocês terem ideia, em Pirajuba, o crescimento percentual de famílias inscritas no Cade Único foi de 129%. Em Nova Serrana, 115%. Divinópolis, 101%. Isso significa que nesses municípios eles estão recebendo menos de R$ 1,20. Aliás, Pirajuba está recebendo menos de R$ 1 mensal do Estado de Minas Gerais por família inscrita no Cade Único. Menos de R$ 1. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. E agora, em votação, requerimento, de forma nominal. Deixa eu ver o coro aqui. Como vota o deputado Zela Viola? Voto contrário ao requerimento. Como vota o deputado João Magalhães? Voto contrário, presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Voto a favor do meu requerimento, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Presidente, a requerimento é retirada de pauta, não é isso? Isso. Então, eu voto favorável. Obrigada. Eu também voto contrário. E por três votos a dois, está rejeitado o requerimento. Registro o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira e da deputada Bela Gonçalves. Vem à mesa requerimento em comissão de autoria da deputada Bela Gonçalves, que requer, nos termos regimentais, seja votado nominalmente requerimento de adiamento de discussão do veto e que ainda, outro requerimento, que seja adiado à discussão do veto do governador Romeu Zema. Eu deixo de receber os requerimentos nos termos do artigo 247 do regimento interno, que impossibilita o adiamento de discussão do veto. Pode me explicar, presidente? É a segunda vez. Na outra reunião isso também aconteceu. Por favor. Deputada Beatriz Serqueira, o artigo 247. A discussão poderá ser adiada uma vez por, no máximo, cinco dias, salvo a relativa a projeto sob regime de urgência e veto. Parágrafo único. O requerimento apresentado no correr da discussão que se pretende adiar ficará prejudicado se não for votado imediatamente, seja por falta de quórum ou por esgotar-se o tempo da reunião, não podendo ser renovado. Então, dessa forma, não cabe, nesse momento, adiamento. É porque veto, a gente não pode apresentar requerimento de... Quando é veto, a gente não pode adiar a discussão. É veto e projeto em regime de urgência. Exatamente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Mas, no projeto anterior, a gente apreciou a votação... Não apreciamos. Não apreciamos. Você também fez questão de ordem e eu mantive o entendimento. Sim. O entendimento sobre o artigo 247, ele se encaixa no título 6. Queria que pudessem trazer o regimento. O título... Aqui, 247, ele está no título 6, da ordem dos trabalhos, e não no título 5, que trata das comissões. Portanto, a impossibilidade de adiamento da discussão, ela não cabe apenas... Ela cabe uma análise, não apenas... Não, você quer dizer que cabe só ao plenário, e o meu entendimento é que cabem as comissões também. Então, dessa maneira, que eu mantive o entendimento... Exato. Obrigada, presidente. Então, é isso. Na verdade, ele não está no título 5, que trata das comissões. Assim, a vedação de adiar a discussão, de veto, ela só se aplica ao plenário. O regimento, ele é omisso em relação a essa possibilidade nas comissões. Por essa razão, não há nenhum óbice para que nas comissões a gente possa colocar em discussão o adiamento de veto. Eu mantenho o entendimento, deputada Bela. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, que requer, nos termos regimentais, seja votado nominalmente o requerimento de que seja baixado em diligência o veto 11 de 2024. Está faltando requerimento da diligência aqui. Eu quero encaminhar, presidente. Dá para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Eu vou, na verdade, dar continuidade, presidente, à partilha que eu estou fazendo do manifesto coletivo Minas Sem Censura. Mas eu quero explicar às pessoas que essa nossa persistência, apesar das derrotas recorrentes, toda vez que os nossos requerimentos à deputada Bela Gonçalves são colocados em votação, a gente perde, e a composição da comissão, isso vai acontecer o tempo inteiro, nós estamos esticando para sensibilizar por uma mediação. Nós avaliávamos que esses vetos não serão votados agora, essa semana. Antes da votação desses vetos que estão na pauta hoje, ainda nós teremos outros vetos que já estão na pauta do plenário, e que são dois assuntos extremamente importantes. A questão do fundo de erradicação da miséria, que são dois vetos, o primeiro já foi votado, nós estamos no segundo. E o próximo veto, que é da próxima reunião que está suspensa, diz respeito ao veto 8, o que impacta na vida de milhares profissionais, vou dizer profissionais da educação, que é de onde eu venho, mas impacta todos os trabalhadores que são contratados temporariamente no Estado, ou, no caso da educação, também convocados. Então, o que nós estamos batalhando é termos um fôlego de mediação, um fôlego de diálogo. No caso do veto número 8, que será o próximo ainda, da próxima reunião que está suspensa, nós não tivemos nenhuma condição, oportunidade de conversar, nem com a base do governo aqui na Assembleia, com as lideranças. A única coisa que nós conseguimos fazer foi uma audiência que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, em que nós convidamos a secretaria de governo e o presidente do Ipseng para vir à reunião, para a audiência. A secretaria de governo não veio. E aquela coisa de, quando nós convidamos várias secretarias, eles falam, eles deliberam que uma pessoa vai representar todo mundo. Mas não era esse o objetivo. Eu expliquei já na Segov. Quando nós convidamos a secretaria de governo, é porque é um assunto da secretaria de governo. E nós esperávamos que a presença da secretaria de governo na audiência, no último dia 13, pudesse abrir uma mediação. Porque não abre mediação, não conversa, vai impondo. É uma lógica do governo estranha de impor derrota aos profissionais da educação. Quando nós analisamos o conteúdo de vetos, como é o que eu vou analisar no veto número 8, não tem consistência. Eu trouxe vários contra-cheques de vários colegas da educação para demonstrar como o governo está mentindo nas razões do veto. Então, o que nós estamos buscando? Pode não fazer diferença nenhuma na vida de todo mundo que está aqui, esses vetos. Mas, no caso, por exemplo, o meu próximo veto, que é o veto 8, faz diferença na vida de milhares de pessoas. E a questão do FEM, que são esses dois vetos, o 10, que foi na reunião anterior, e o veto 11, diz respeito a uma disputa de uma política que é importante de assistência social. Então, a nossa tentativa é ganharmos um fôlego para a mediação, para o diálogo, o que é possível construir. A forma como está não é possível, mas o que é possível construir? Então, nós vamos estar sempre no nada aqui. Então, não é um lugar muito confortável. Mas vamos seguir aqui. Eu estava... Acho que o tempo que tenho vai ser suficiente para eu terminar a apresentação do Manifesto Minas Sem Miséria. Mas eu queria contextualizar, explicar para as pessoas por que nós estamos aqui a essas sete horas da noite. A primeira reunião começou às três horas da tarde. Então, nós já estamos aqui há um tempo e cem horas para terminar, tentando, tentando, mesmo diálogo. Então, vamos lá. É o Manifesto Minas Sem Miséria. Eu estava apresentando o conteúdo e acho que dá tempo de terminar. O veto diante do cenário exposto é um absurdo desmedido, pois evidencia o descompromisso e o descaso do governador com a população mineira, principalmente com aqueles em situação de miséria. Zema demonstra, sim, sua face mais perversa e o projeto político-privatista de desmonte do Estado e das políticas sociais. Sem nenhum compromisso com o combate à pobreza, o governo Zema pretende utilizar o recurso de erradicação da miséria para o pagamento da dívida do Estado, desviando-a da sua real e imprescindível finalidade. Governar para os ricos e amigos tem sido a tônica assumida pelo governo de Minas Gerais, que isenta de impostos empresas milionárias e retira dinheiro que seria destinado aos mais pobres. Queremos uma política pública de qualidade para que a população tenha a certeza de que, caso precise, acessar um CRAS ou um CRES, terá seu direito assegurado. Isso só é possível com investimento público, com orçamento e financiamento. Fortalecer a política de assistência social é, assim, o caminho necessário para garantir dignidade, segurança e proteção para as famílias em situação de pobreza no nosso Estado. Desta forma, as entidades equilistadas reafirmam a importância da vinculação do recurso do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo Estadual de Assistência Social. Essa ação garantirá o aumento em dez vezes do recurso de assistência social. Esse fato se traduziria em mais investimento e repasse para todos os 853 municípios mineiros, podendo ampliar o número de equipamentos e trabalhadores para o atendimento às famílias em situação de pobreza, crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, idosos em situação de abrigamento, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vida nas ruas, mulheres que sofrem violência, dentre outras, muitas outras situações em que a atuação do Estado é urgente. O recurso poderia contribuir ainda para a qualificação e melhora do atendimento ao público, reforma de unidades socioassistenciais, ampliação das equipes de cadastro único e dos centros de referência. Assim, por uma mina sem miséria, reafirmamos o nosso compromisso com o combate à fome, com a política de proteção, com as políticas de proteção social, o fortalecimento da seguridade social, com destaque nesse escopo para a política de assistência social. E ratificamos a importância da aprovação da emenda parlamentar para o fortalecimento dos SUAS em Minas Gerais e contamos com a coerência dos deputados e deputadas para que mantenham seus votos iniciais e derrubem o veto. Esse manifesto está datado de 1º de março de 2024 e é assinado pelas seguintes entidades. Fórum Estadual de Trabalhadores dos SUAS de Minas Gerais, Frente Mineira em Defesa dos SUAS e da Seguridade Social, Fórum Municipal de Trabalhadoras dos SUAS de Belo Horizonte, Brigadas Populares Minas Gerais, Coletivo de Trabalhadoras Negras dos SUAS Belo Horizonte, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, Movimento de Libertação Popular, Movimento Tarifa Zero, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, MTD, Movimento Nacional da População de Rua, Flores da Resistência, Fórum Municipal de Trabalhadoras dos SUAS Contagem, Fórum Municipal dos Trabalhadores dos SUAS e Patinga, Levante Popular da Juventude, Coletivo Brejo das Sapas, Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Conselho Regional de Serviço Social da Sexta Região, Associação Assistencial Pão da Vida, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Serrana, Fórum Municipal de População em Situação de Rua de Belo Horizonte, Fórum Municipal de Usuários dos SUAS de Belo Horizonte, Frente Popular em Defesa da População em Situação de Rua de Minas Gerais, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, Fórum Municipal de Trabalhadores dos SUAS de Ribeirão das Neves, Instituto Beneficiente Martim Lutero, Unidade Popular pelo Socialismo, Programa Polos da Cidadania da UFMG, Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo, Movimento de Ruas nos Bairros Vilas e Favelas MLB, Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental, Fórum Mineiro de Saúde Mental, Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos, Comissão Pastoral da Terra, Movimento Brasil Popular, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Os Celos, Fórum das Organizações da Sociedade Civil dos SUAS, BH, Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas, Associação Recreativa da Melhor Idade, Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim, Coletivo Articulando Redes, Associação Loucos por Você, Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, e eu paro por aqui, presidente, considerando que meu tempo regimental acabou. Muito obrigado, deputada Bela. Só um momento, deputada Bela, a presidência, nos termos do artigo 120, inciso 14 do regimento, prorroga essa reunião por mais duas horas até as 21h30. Está bom. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Está bom. Presidente, só antes de encaminhar, no letreiro ali não aparece a minha presença, eu pediria que fosse computada. É porque você tinha saído, deputada Bela, eu peço normalmente para recompor o quórum com a participação da deputada Bela Gonçalves. Já está devidamente computado. Obrigada. Então, presidente, eu estava falando da defasagem do piso mineiro de assistência e do aumento das famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, cadastradas no Cade Único. Se a gente observa o mapa de Minas Gerais, como eu tenho aqui precariamente no meu retrato preto e branco, a gente vê que o maior crescimento percentual de famílias inscritas no Cade Único se deram no centro-oeste mineiro, aqui na beirada do Triângulo e no oeste de Minas Gerais, onde a gente viu o número de famílias inscritas no Cade Único crescerem em números alarmantes. Eu estava falando de Divinópolis, que cresceu em 101, e 51% o número de inscritos em Cade Único, mas além de Divinópolis, nós temos Carmópolis de Minas, Antônio Carlos, Rio Acima, Chiador, Cachoeira Dourada, Fama, Rio Preto, Santa Rita de Minas, Belo Vale, Conceição das Alagoas, Extrema, Perdizes, Rio Manso, Araújo, Venceslau Brás, Belo Horizonte e Conquista entre os municípios que tiveram o crescimento percentual de número de inscritos em Cade Único mais acentuado. A diferença entre o repasse real e o potencial do piso mineiro da assistência é alarmante em vários municípios distribuídos por todo o território do estado de Minas Gerais. Os recursos potenciais que serão perdidos com o veto do Zema. Aqui chegamos ao ponto principal do estudo, onde é possível dimensionar o orçamento percentual que poderia ser enviado para assistência social e que é desviado com o veto de Zema. Não há, ainda, sinalização de onde seria aplicado esse recurso com o veto, mas fica evidente a importância que ele se mantenha na assistência social. É previsto que 20% desse valor seja repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, garantindo também aportes para a educação nas nossas cidades. Considerando que esse recurso também pode ser utilizado no sentido da assistência social, para fins didáticos, trabalha-se a si aqui com o valor total dos recursos. Todos os municípios mineiros perdem com o veto do governador, já que partimos de um valor novo que chegaria aos cofres municipais. O volume de recursos se distribui proporcionalmente a partir do aumento de famílias cadastradas e, portanto, a partir da maior vulnerabilidade social do município. O mapa a seguir mostra a distribuição geográfica da perda percentual de receita de cada município com o veto ao repasse ao FEM. Em 2024, nós tivemos como maiores receitas perdidas municípios como Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Tio Flotone e Juiz de Fora. Belo Horizonte tem uma perda adicional com o veto ao FEM de R$ 83.247.841,00. Contagem, R$ 27.526.665,00. Uberlândia, R$ 26.854.669,00. Betim, R$ 23.367.000,00. Juiz de Fora, R$ 20.126.041,00. R$ 1.266.041,00. Montes Claros, R$ 19.621.184,00. Ribeirão das Neves, R$ 16.718.453,00. Valadares, R$ 15.364.087,00. Presidente, o líder de governo está fazendo a erradicação da própria fome. Mas eu peço um pouquinho de silêncio para que a gente consiga perseguir a leitura. Vamos em frente. Presidente, toda vez que a conversa for muito, eu vou pedir para que meu tempo seja paralisado, porque eu estou falando de um tema muito importante e de um orçamento muito significativo para vários municípios mineiros. Os 20 maiores valores vetados ultrapassam a cifra de R$ 5,7 milhões. A porcentagem do orçamento municipal que o veto do FEM representa é maior, como eu tinha dito, nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Como se pode facilmente constatar, o impacto orçamentário é acima da média justamente nos municípios. Peço que meu tempo seja paralisado, presidente. Pessoal, só um minuto aqui. A deputada Bela está incomodada com o barulho. Tudo bem. Pode pedir a suspensão do trabalho? A fala está com a deputada Bela. Gostaria de pedir a suspensão rapidamente, depois eu retomo com o meu tempo. Tudo bem. Está suspensa a sessão. Obrigada. Estão reabertos os trabalhos com a palavra da deputada Bela Gonçalves. Você tem mais quatro minutos. Você quer encerrar a sua fala e o impõe votação? Presidente, então, para concluir, esse estudo mostra que é necessário produzir um acordo com o governo de Minas. Eu queria muita atenção agora aqui do João Magalhães. Deputado João, eu queria só que o senhor escutasse uma síntese possível desse debate que nós estamos travando aqui. Eu apresentei à Assembleia Legislativa um projeto de lei que fixa o piso mineiro da assistência com reajuste anual com base na tabela do Cade Único, para que nós não tenhamos uma disparidade entre o número de famílias cadastradas e o repasse que é feito para os municípios. E nós também precisamos rever o valor do piso mineiro da assistência para dar um fôlego maior para os municípios, garantindo um espaço para que nós façamos um debate sobre o piso mineiro da assistência em lei, com atualização cotidiana, com base no Cade Único e com um valor mais digno do que R$ 2,40 por família por mês, eu entendo que nós poderemos sair desse processo aqui com um ganho para todo mundo, em especial para as famílias que mais precisam e para os municípios mineiros. Eu espero, nos próximos dias, antes desse tema chegar em plenário, poder reunir com o senhor, com as secretarias de governo, com o nosso bloco, para que nós possamos discutir essa solução. Em prol desse diálogo, eu vou retirar os requerimentos aqui que eu tinha apresentado à comissão. De diligência. Em discussão... Não, aí não vai colocar um projeto de discussão. Tem que votar esse requerimento, tem que votar esse requerimento. Oi? Tem que votar esse requerimento, tem que votar esse requerimento. Ela está retirando. Ela está retirando. Ela está retirando. Tá. Dessa forma, agradeço a deputada Bela Gonçalves e coloco em discussão o parecer. Não há quem queira discutir, encerra-se a discussão. E desta feita... E, considerando... Considerando a ausência de quórum, encerro... Encerro a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da área...